Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Águias de Aço, seu canal de notícias da aviação militar. E a gente segue de olho nos acontecimentos em torno de Israel. A gente viu aqui durante a semana que os Estados Unidos anunciaram que vão alocar no Oriente Médio caças F-15, F-16, F-35 e jatos de ataque A-10. Assim como já está no Mar Mediterrâneo o maior porta-aviões dos Estados Unidos. E tudo isso devido a guerra declarada por Israel contra o grupo terrorista Hamas após os ataques do dia 7. E como a gente viu aqui também, além do porta-aviões Gerald Ford, já chegaram também ao Oriente Médio jatos de ataque A-10. E acabam de chegar a Jordânia caças F-15E Strike Eagle, que estavam baseados no Reino Unido, juntamente com aviões reabastecedores KC-135. O F-15E Strike Eagle é uma versão com capacidades ampliadas do clássico F-15 Eagle, podendo realizar também missões de bombardeio e ataque ao solo. E vem se destacando em diversas operações militares dos Estados Unidos, como a Guerra do Golfo, os conflitos nos Balcãs, a invasão do Afeganistão e as operações contra a Líbia. E neste sábado, os Estados Unidos despacharam um segundo porta-aviões, o USS Dwight Eisenhower, em direção à costa israelense. Como a gente viu aqui também, já havia informações de que esta implantação já estava sendo planejada e agora foi confirmado que o porta-aviões segue para se juntar ao Gerald Ford na missão de prontidão na área próxima ao conflito entre Israel e terroristas do Hamas. O Eisenhower pode transportar mais de 6 mil marinheiros, além de 90 aviões e helicópteros, incluindo jatos furtivos F-35. E ainda é equipado com uma série de armas e sensores e os porta-aviões sempre seguem acompanhados por uma poderosa frota de ataque. O secretário de defesa dos Estados Unidos afirma que essas implantações fazem parte de várias medidas para reforçar os ativos militares norte-americanos no Oriente Médio E que, abre aspas, o fortalecimento da nossa postura de força conjunta, além do apoio material que forneceremos rapidamente a Israel, sublinha o apoio dos Estados Unidos às forças de defesa de Israel e ao povo israelita. Fecha aspas. Bom pessoal, a gente segue de olho nos acontecimentos em Israel e quaisquer novidades, a gente sempre divulga aqui para vocês ou lá no nosso Instagram. E fique ligado que hoje ainda tem mais vídeos saindo aqui no canal. Um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.